Você é empresário, busca custo-benefício para a sua empresa? Precisa de uma solução rápida e prática para o transporte da sua empresa? Então você precisa conhecer Automix Towner Topic. Vem que aqui tem muitas opções que cabem no orçamento da sua empresa, com preço muito bacana. Por exemplo, Rodrigo, essa é uma cabine dupla, isso? Cabine dupla, Towner Junior, cabine dupla, com carroceria, capacidade para 4 passageiros e com capacidade de carga para 750 kg. Tá, parte de um preço super especial, né? Cliente Shop Tour por apenas R$ 28,990, mais frete. Então vem conhecer de pertinho, você é empresário, você é dono de transportadora ou de repente você é pequeno empresário que precisa carregar tudo o que você precisa. Aproveita, porque essa solução pode rodar no centro da cidade. Então é muita facilidade e muita comodidade para você. São dois endereços para melhor te atender. Nós estamos aqui na linha verde, pelo número 13.024. Telefone para contato é 3333 1550. E o Rodrigo estava me falando que também tem outra loja lá na Vital Brasil, esquina com Arthur Bernardes. Telefone 3093 0807. Tem que vir correndo. Vim correndo.